Paris e Los Angeles querem sediar as Olimpíadas de 2024. As delegações da capital francesa e da cidade americana apresentam suas candidaturas ao Comitê Olímpico Internacional nesta terça-feira na Suíça. Paris não está disposta a ouvir um não. Nós perdemos três vezes e não queremos perder uma quarta. Estou aqui em primeiro lugar para transmitir a mensagem de que existe uma forte unidade para apoiar esta candidatura. A equipe fez um excelente trabalho. Já os americanos acreditam que o veto à entrada de muçulmanos não vai atrapalhar o evento. As Olimpíadas são uma das poucas coisas que nos unem nos Estados Unidos. A Casa Branca foi maravilhosa e emitiu cartas dizendo que não só os atletas e as delegações entrarão para as Olimpíadas, mas também nos eventos-teste que levam às Olimpíadas. Por isso, estamos muito confiantes. As cidades esperam ainda que o COE aprove uma dupla votação que garanta que a derrotada para 2024 cedie as Olimpíadas seguintes em 2028. Apenas Paris e Los Angeles são candidatas a sediar os jogos daqui a sete anos.